O Centro Social e Paroquial de Arcozelo tem agora uma nova carrinha para o transporte dos seus utentes. Esta carrinha, com nove lugares e um elevador que permite o acesso de cadeiras de rodas e de pessoas com mobilidade reduzida, era há muito um sonho que agora foi concretizado. Ricardo Barbosa, paroco da freguesia e presidente da direção do Centro Paroquial, demonstrou a sua satisfação num dia que considerou muito feliz para todas as entidades envolvidas. Nós estávamos a ter necessidade de começar a transportar utentes com mobilidade reduzida e não estávamos a conseguir fazê-lo da melhor forma com a anterior carrinha que tínhamos para o efeito. E então havia necessidade de ter uma nova carrinha com condições de segurança ajustadas ao serviço que prestámos e sobretudo com uma plataforma elevatória que nos permitisse transportar as pessoas com mobilidade reduzida. Porque de facto esta é a concretização do primeiro grande objetivo que me propus nesta presidência da direção, que era de facto a mudança, ou diríamos a troca da carrinha que existia, que de facto já não estava a responder às necessidades de segurança e da mobilidade, como falava, para os nossos utentes. E portanto este é o primeiro objetivo alcançado em 10 meses. A Câmara Municipal de Ponte Lima atribuiu uma verba no valor de 21 mil euros destinada à aquisição da carrinha e celebrou um protocolo de cooperação com a instituição. Vitor Mendes, presidente da Câmara Municipal, voltou a afirmar que a ação social é uma das maiores preocupações e apostas do município. A área social é realmente uma das áreas mais importantes do ponto de vista do desenvolvimento justo, equilibrado, solidário do Conselho de Ponte Lima. Nós canalizamos um conjunto de instrumentos financeiros para esta área significativos, porque achamos que são essenciais. É um conjunto de apoios muito transversal, quer seja do ponto de vista do apoio financeiro e técnico às nossas IPSS, e são muitas, felizmente, no nosso Conselho, desde o ponto de vista do apoio às despesas de funcionamento, à melhoria das infraestruturas físicas, nomeadamente na ampliação dessas mesmas construções para o alargamento das valências, para a aquisição de equipamentos, como é o caso das viaturas e desta que acabámos hoje aqui de assinar o protocolo. Se aparecem novos equipamentos é porque eles fazem falta, mas também no discurso se enaltecia a forma de estar da autarquia, em qual nas nossas reuniões tem-se esforçado realmente para os equipamentos aparecerem, de uma forma equilibrada no território do ponto de Lima, independentemente de ser uma freguesia pequena, grande, com muita gente, pouca ou muitos votos, que às vezes também há autarcas que olham a isso, mas aqui tem havido o cuidado de tratar todas as pessoas como pessoas que são, independentemente de onde elas estão e do peso em termos de território, e tem-se esforçado esta autarquia por ter o território equilibrado, ir ao encontro daqueles que precisam, e em conjunto, autarquia e segurança social, os equipamentos têm aparecido. O centro de dia e de convívio do Centro Social e Paroquial de Arcozelo funciona entre o meio-dia e as 18 horas e tem 22 utentes.